Falando em chuva, a gente vem a preocupação com os casos de dengue, né? Há quanto tempo já a gente vem falando sobre o aumento de casos de dengue em Três Lagoas, mortes. Infelizmente, ontem mais uma morte foi confirmada aqui em Três Lagoas. A sexta morte por dengue registrada somente neste ano aqui em Três Lagoas foi confirmada ontem através do boletim epidemiológico. Em apenas quatro meses, seis pessoas morreram vítimas de dengue em Três Lagoas. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na terça-feira, dia 25 de abril. Conforme o relatório, um idoso de 94 anos começou a apresentar os sintomas de dengue no dia 16 e faleceu no dia 23. A causa da morte foi confirmada no dia seguinte. A vítima não tinha comorbidades. Até agora, Três Lagoas contabiliza 2.520 casos confirmados de dengue. A cidade está em segundo lugar com mais resultados positivos, atrás somente da capital, Campo Grande, que tem 4.767 casos. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, apesar do aumento dos diagnósticos positivos, a quantidade de notificações contabilizadas diariamente diminuiu. Nós tivemos semanas, por exemplo, durante o mês de março, com 200, 300 notificações por dia de casos de dengue. Hoje nós conseguimos, nós estamos mantendo aí uma média de 30, 20, 30 notificações por dia. Ela diz ainda que houve queda também na procura por atendimentos na UPA e nas demais unidades de saúde da cidade. Em março, na UPA, por exemplo, nós chegamos a ter, em um dia de atendimento, 600 atendimentos. Hoje nós retornamos para aqueles números que são números normais para a UPA, ou seja, nós voltamos a registrar 350 atendimentos por dia, 400 atendimentos, às vezes em uma segunda-feira, que são dias que, assim, realmente nós temos um aumento desse atendimento. Mas nós estamos observando que esses números, eles estão baixando. Mesmo assim, Elaine garante que a saúde pode lançar mão de outras estratégias se for necessário. Conforme a gente vai observando, vai monitorando esses números, a gente vai lançando estratégias. Então, assim, pode ser que uma unidade precise ficar aberta em período noturno. Se for necessário, nós iremos abrir unidade período noturno. O que nós estamos fazendo agora como apoio para a UPA, né? Então, nós estamos abrindo em ponto facultativo, unidade de saúde, nós estamos abrindo em feriado. Nesse próximo feriado, agora, dia 1º de maio, nós já temos aí toda uma programação de atendimento, onde nós colocamos médico clínico geral, nós estamos colocando pediatras também, por conta das síndromes respiratórias que acometem principalmente crianças. Então, nós vamos trabalhando de acordo com o monitoramento desses números. Entre os meses de janeiro e abril, 17 pessoas morreram no Mato Grosso do Sul vítimas de dengue. Em quatro meses, o estado registrou 16.801 casos confirmados da doença.